Próximo nome que a gente traz aqui também é uma pipoca, Giovana. Giovana, ela tem 24 anos, é de Maceió, Alagoas e é assistente social e com 24 anos, ela tá acostumada a viver com pouco, mas sonha muito alto, tá? A Giovana é a segunda de sete irmãos, ela cresceu em uma família humilde e predominantemente feminina, já que seu pai sempre foi ausente e não pagava pensão alimentícia. Na infância, a sua mãe catava sururu, que é uma espécie de mexilhão, né, bem regional ali do estado, né, que ela vendia a 1,50 a lata, a lata de mexilhão, né, dessa espécie de mexilhão que é o sururu, enquanto ela começou a trabalhar aos 13 anos, então a gente vê aí que a Giovana já trabalha desde muito cedo, tá? Ela já perdeu um carro por busca e apreensão, por não pagar as parcelas do financiamento e está há 10 anos com o seu primeiro namorado, ou seja, desde os 14 anos de idade, né? Ela conheceu ele na adolescência, os dois já moram juntos e tem um relacionamento aberto. Ou seja, podemos ver a dona Giovana tendo um trelelê lá dentro da casa mais vigiada do Brasil? Fazendo um caldo de sururu dentro do Big Brother? Fica aí o questionamento. Inclusive, Daniel, ela disse que prefere ser chamada de Pitel, tá? Ela é a segunda de sete irmãos e cresceu uma família humilde, predominantemente feminina. Abre aspas, eu tive uma infância muito pobre, manhã catava sururu e desviava um pouquinho pra gente poder comer. E aí era sururu no café, no almoço, na janta e agradeça, fique feliz. Só isso que tinha pra comer e era o que nos sustentava. Ela que é assistente social, tem 24 anos, já sofreu na pele, né? Realmente o que é não ter certeza, essa insegurança alimentar, né? Ela que trabalha assistente social, ela deve viver no trabalho dela isso também. Ter contato com muita gente que tá passando por uma situação, como eu falei, né? De fragilidade. E ela fala que o BBB é a única oportunidade dela de ter milhões na conta e saber se gostam ou não deles. Ela falou que é comunicativa. É. Nos quatro anos, bem jovem. Eu anotei aqui, planta, o que você acha? Eu acho que ela vai ser planta. Não acho que vai ser planta não, hein, cara? Acho que não, hein? Protagonista? Protagonista eu acho que é um pouco demais, mas... Não, é planta, protagonista ou estrategista? O que você quer colocar? Só sobrou, só sobrou... É, 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 protagonista, então. Não, é... Não acho que ela vai ser estrategista, eu acho que ela vai jogar muito... Em cima do muro? Eu acho que assim, acho que ela vai ser ela. Mas eu não posso... Ela não dá, né? Não entendi. Ela? Colocar ela? Não funciona. Não, calma lá, pô. Eu tô falando que eu acho que ela vai ser ela mesma lá dentro, mas ela não vai ser uma jogadora estrategista. Eu acho que ela vai jogar muito com coração. Pelo menos pelo que ela fala aqui, pelo que ela diz, eu acho que ela vai jogar muito com coração. Então eu acho que ela tem chances, sim, de ser protagonista. Tá, então tá, protagonista eu acho que é uma palavra muito forte, né? Foi o que eu disse, mas só sobrou isso, só deu três opções, cacete. Não, mas pode escolher outra, outra opção, o que que você colocaria? Ah, difícil, difícil, não sei, cara. Difícil, tá. Difícil de descrever. Eu coloquei planta, eu coloquei planta. Acho que muro, acho que pode ser muito aquela pessoa também que fica em cima do muro, né? Que a gente vê toda a temporada, a pessoa, que sempre é assim, né? A pessoa que mostra uma história sofrida ali, que a gente tem total respeito com toda certeza, a gente não tá falando da pessoa, mas dentro do programa acaba sendo a que fica mais em cima do muro ou a que, é sempre um meio termo, né? Ou fica em cima do muro ou é aquela pessoa que aparece mais, é que usa aquilo como uma oportunidade. Inclusive, Daniel, quem é ela no jogo, ó, Giovanna não está entrando na casa mais vigiada, está entrando na casa mais vigiada, hoje eu tô ruim de leitura, hein? Com uma certeza. Não quer passar pelo programa sem despertar amor, raiva, identificação ou irritação no público. Quando o assunto é convivência, também não foge da briga, não tolera a falta de higiene e não gosta de lidar com pessoas problemáticas, sonsas, falsas ou preconceituosas, abre aspas. As pessoas hoje odeiam tudo, odeiam todo mundo. Hoje realmente tô ruim de leitura, hein, gente, tá? Desculpa aí, é o problema que eu tô com uma hora e meia no ar. Elas vão me odiar hoje e amanhã vão procurar outra pessoa pra odiar, depois me deixam em paz. Ela fala também o seguinte, olha, garanto que as pessoas vão gostar até de não gostar de mim. Eu acho que ela tá entrando com aquele negócio de assim, eu vou ser a mosca na sopa. Você falou que ela não quer sair do programa sem despertar o quê? Vamos lá. Amor. Ela quer, ela vai entrar no Big Brother com a certeza, não quer passar pelo programa sem despertar amor, raiva, identificação ou irritação. Ou irritação. Só que assim, todo mundo, todos os participantes de reality show vão despertar algum desses quatro sentimentos. É impossível. Não, mas é isso que ela quer. Ela não quer entrar sem despertar isso. Mesmo sim, ela estando lá, até a pessoa que, por exemplo, fica na casa de vidro, ah, mas você não gostou da pessoa, raiva. Você desperta, a vida funciona com base nesses quatro sentimentos, você descarta qualquer outra coisa, foca numa pessoa só. Pensa você em casa, em uma pessoa aleatória do seu dia a dia, você vai ter pelo menos um desses sentimentos sobre essa pessoa. Então assim, genérico, achei super genérico, poderia ter sido melhor. Eu acho que quando ela disse isso, é meio que ela tá sem medo de ser julgada, de ser cancelada, sabe? Ih, aí eu achei um problema. Eu acho que ela tá, pelo menos assim, na minha interpretação, né, quando ela fala todos esses adjetivos, ela fala que, assim, ela não quer participar, se não for, né, pra não gerar... Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? É tipo isso, eu acho que ela não tá com medo de cancelamento, eu acho que é isso. É por isso que eu falo, né, que ela pode ser protagonista, porque se a pessoa entra com esse desprendimento, sem esse medo de ser cancelado, assim, pô, ninguém me conhece, cara, vou entrar e vou fazer, vou acontecer mesmo, sabe? Inclusive, ela entrou com 3.500 seguidores e agora ela tá com 41.700. E aí, já decidiu então qual é a palavra que você vai colocar pra ela? Não, eu falei protagonista, tá aqui. Protagonista. Então, eu vou anotar aqui, prot... Podiam ter deixado um espaço maior aqui, mas protagonista, tá anotado então.